Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões colocadas e de facto permita-me concordar com uma coisa que o Sr. Deputado Álvaro Batista disse, que foi contra factos não há argumentos. Então vamos a eles. Sr. Deputado, Lei 83-2017 relativamente à matéria de brancamento de capitais. Sr. Deputado, legislação sobre controle de montantes que podem ser transportados em numerário. Sr. Deputado, legislação sobre obrigações de comunicação à administração fiscal e no sistema bancário. Sr. Deputado, legislação sobre valores imobiliários ao portador. Sr. Deputado, legislação sobre os meios de pagamento. Sr. Deputado, transcrição de diretivas em matéria de cooperação judiciária. Sr. Deputado, legislação relativa ao congelamento de bens apreendidos no contexto de investigações relacionadas com a corrupção. Avaliação do relatório greco todos os anos, que continuasse a evidenciar matérias em falta, mas também sublinha todos os passos dados adicionalmente. Portanto, não pergunto o que é que o Partido Socialista ou o Governo têm feito sem previamente verificar se efetivamente fizeram. O único exemplo que foi capaz de dar neste debate foi a referência ao passado. E o passado, eu volto a recordar-lhe, tem a mancha das declarações de inconstitucionalidade, de propostas de criminalização para inglês ver, que na verdade são populistas, são destruturantes de princípios basilares do direito penal e do direito de processo penal penal e até agora não resolveram nada, porque em vigor não estão, precisamente porque não cumpriam aquilo que era fundamental ter assegurado, que era o cumprimento da Constituição. Neste sentido, pergunto ao Sr. Deputado também, ao mesmo tempo, então o que é que se tem feito? E o Sr. Deputado da Bandeira Dias da Silva também, de certa maneira, de forma mais elegante, também fez a mesma pergunta. Então o que é que acontece desde a sua última declaração em setembro? Sr. Deputado, temos vindo a trabalhar na Comissão, temos passado às votações em sede de Comissão, temos feito inúmeras propostas de alteração com vista a construir consensos e eu queria enfatizar isto nesta intervenção. E há pouco, quando eu falava da defesa das instituições democráticas, ela precisa de todos para defender as instituições democráticas. Precisa do empenho de todos, ainda que discordemos pontualmente na matéria A ou na matéria B, na proposta Y ou na proposta X. E dessa perspectiva não chegarámos à unanimidade em matéria alguma. Mas fundamentalmente deste debate, e eu penso que é isso que é mais importante realçarmos, e de alguma maneira a intenção da declaração política era precisamente esta, era enfatizar que estamos na reta final destes trabalhos, é importante que ela produza um resultado, e um resultado palpável que efetivamente altera o quadro jurídico vigente e melhora as situações, quer para os cidadãos, quer também para quem desempenha funções públicas, e que de facto deve ter acesso a um regime claro e a um regime que garanta a dignidade destas funções. E é por isso que, praticamente, na reta final, como dizia, destes trabalhos, é fundamental nos empenhemos para garantir que, ainda nesta legislatura, e para entrar em vigor num mandato que se iniciará a partir de setembro, a partir de outubro deste ano, após as eleições e com o mandato renovado, que os titulares desta Assembleia da República e de outros cargos públicos possam efetivamente beneficiar do trabalho, volto a dizê-lo, que muitas vezes foi efetivamente ambicioso e foi, talvez até sem paralelo, nos últimos 30, 40 anos, em matéria de abordar simultaneamente todas estas matérias. A nossa disponibilidade mantém-se e eu acho que também o combate aos populismos faz-se, precisamente, em sede parlamentar e com boas iniciativas legislativas.